Eleições 2020, vamos avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito de Trindade. A pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data entrevistou 500 pessoas entre os dias 7 e 10 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, doutor Antônio do DEM tem 13%, doutor Jorge Moraes do PDT 12%, Marden Júnior do Patriota 9%, Alexandre César do PSD 1%, outros somam 1%, brancos e nulos representam 24%, 40% disseram que não sabem ou não responderam. Agora na votação estimulada, quando são apresentados aos eleitores, os nomes dos candidatos. doutor Antônio do DEM tem 34%, doutor Jorge Moraes do PDT 25%, Marden Júnior do Patriota 14%, Alexandre César do PSD 4%, brancos e nulos representam 17%, 6% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de Trindade, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. doutor Jorge Moraes do PDT tem 13%, doutor Antônio do DEM tem 12%, Marden Júnior do Patriota 9%, Alexandre César do PSD 3%, 18% rejeitam todos os candidatos, 22% não rejeitam nenhum, 23% disseram que não sabem ou não responderam. Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito, Jânio da Rô. Ótimo ou bom representam 41%, regular, 33%, ruim e péssimo somam 24%, 2% disseram que não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito, Jânio da Rô, 52% aprovam, 36% desaprovam, 12% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 64% aprovam, 31% desaprovam, 5% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 61% aprovam, 31% desaprovam, 8% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO 05886-2020.